GOOOOOOOL! Espira fundo, vai bater de canhota na bola, ele contra o Gabriel Grando de paradinha, partiu, bateu! GOOOOOOOL! Os últimos lances do primeiro tempo, Matias Rojas para a batida, vem a bola de curva, Veríssimo! GOOOOOOOL! Avança pela direita, faz o toque atrás, lançamento na grande área, olha o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Iuri! GOOOOOOOL! A divisão do Aguirre, vem o Wesley, escapa da marcação, clareou na meia esquerda, rolou para o Juliano, pintou o empate! GOOOOOOOL! 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 Aplausos 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 Rpar Fajar J tapas J til Aplausos Teno Sol Aplausos J waters Aplausos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL